Oi Eduardo, bom dia. Aqui neste momento a gente tá aqui na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Tá nublado em Porto Alegre, aquele sol que a gente viu ontem com o tempo seco e sol já foi embora. Mas aquele sol de ontem ajudou muito a secar as ruas, né? E ajudar na limpeza da cidade. A gente tá aqui agora com o secretário Assis Arrojo, ele que é secretário municipal de serviços urbanos. E a gente já conseguiu ver na manhã desta quinta-feira muitas vias da cidade que a gente tinha feito nos últimos dias, né? Desde a última semana que estavam muito alagadas, já estão mais secas. E agora começa uma segunda etapa, né? Nessa gestão de crise da cidade que é a limpeza das vias urbanas. A gente vai falar aqui com o secretário. Secretário, como que tá sendo essa limpeza da cidade? O que que já tá podendo ser feito? E como que acontece isso mesmo? É com vassoura? É com caminhão? Quantas equipes são mobilizadas? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tachaya. É um prazer estar falando aqui ao vivo de Porto Alegre. Porto Alegre tá nesse estado de calamidade. Mas enfim, o rio já começou a baixar e as bombas, né? Todo esgotamento de Porto Alegre, por bomba, em alguns bairros já voltaram a funcionar. Então, o menino Deus, o centro, a cidade baixa, a água já baixou. Então, desde ontem já entramos com as nossas equipes de limpezas nesses bairros. Mas assim, Porto Alegre tá com um terço das vias submersas, né? Porto Alegre tem 3 mil quilômetros de vias e nós estamos com 1.100 quilômetros submersos. Então, a demanda vai ser muito grande de limpeza. Como o rio já começou a baixar e ali em alguns bairros, nós já entramos com as nossas equipes próprias. Que é a equipe que já tínhamos contratadas, né? Através do Departamento Municipal de Limpeza Urbano. Que tá ligado à Secretaria de Serviços Urbanos. Nós estamos montando um plano de ataque em toda a cidade, assim que as águas baixarem. E a gente tá planejando entrar, então, com 20 equipes de limpeza, tá? Cada equipe de limpeza vai possuir uns equipamentos que são 3, pelo nosso planejamento, tá? 3 passas carregadeiras, 2 retas cavadeiras, 2 bobcat, 6 caminhões truque, 2 caminhões toco, 2 hidrojato, 1 caminhão pipa, 25 operários, 1 encarregado, 1 veículo leve e 1 caminhão caixa e o ônibus pra carregar esses operários. Então, os operários e os ônibus, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana já dispõe, já tá à disposição. Mas essa quantidade de equipamentos que eu falei aí, a gente quer fazer 20 equipes, a gente tá contratando. E também está pedindo auxílio pra demais municípios da região sul e sudeste do país que possam ajudar com equipamentos. A gente tá mudando essa mega estrutura pra trabalhar rápido e eficiente e fazer a limpeza da cidade o mais rápido possível. Atacando vários pontos ao mesmo tempo. As regiões mais afetadas, assim, com grande população, o maior número de vias submersas é a Zona Norte, né? O Sarandi, o Maitá Navegantes e a Vila Farrapos e o Quarto Estrito e o Centro. Então, nós já começamos a contratar essas equipes. Agora, pela manhã, tá chegando 130 equipamentos. À tarde e até amanhã tá previsto chegar mais 150 equipamentos. Já estão chegando e a gente vai distribuir agora esses equipamentos nas regiões das cidades. Porque assim que a água começa a baixar, a gente, como Secretaria de Serviços Urbanos e como Departamento de Pesas Urbanas, já vamos entrar fazendo essa limpeza. De imediato, mais breve possível. Secretário, rapidinho pra gente ter uma noção, assim, né? Porque o Brasil inteiro acompanha a tragédia aqui no Rio Grande do Sul e Porto Alegre sendo uma capital, é claro, serviços muito importantes são afetados. A gente consegue ter uma ideia de quanto tempo vai levar toda essa limpeza pra cidade, pras principais vias voltarem a funcionar como eram antes? Pois é, a gente tá, estamos nos programando aí pra em 45 dias estar com a cidade limpa. A ideia é que seja que consiga em 30, mas o nosso planejamento é em 35. Porque primeiro entra a equipe, né, raspando, tirando o lodo, tirando a terra. Depois entra a equipe varrendo, né, limpando. E depois entra o hidrojato. E aí as pessoas só vão acessar as suas casas e depois a gente faça essa primeira limpeza. E aí a gente sabe que o pessoal, os inservíveis vão ser removidos das suas casas, sua residência colocada na calçada pra prefeitura recolher. A gente pede minimamente pro pessoal que separe os móveis, os eletromésticos e os eletrônicos do resíduo. Pra gente tentar fazer uma reciclagem, assim, macro desses produtos pra não misturar tudo num único aterro, né? Então esse é o nosso pedido pra população aqui que faça essa reciclagem macro aí nesses itens aí. E depois a gente lava a via e aí libera, né, pra população. A gente tá trabalhando pra... 45 é o nosso horizonte, mas a intenção é que em 30 dias a gente já esteja com a cidade concluída. Certo, secretário. Muito obrigada. A gente passa em algumas das principais vias de Porto Alegre. Oi, pode falar, Eduardo. Ô Mauro, eu tenho uma curiosidade, aliás, eu tenho um sofrimento, que é a possibilidade de doenças no pós-enchente. Pergunta a ele, por gentileza, se nessa limpeza está previsto, por exemplo, a adição de detergente de alguma substância pra não só limpar, mas desinfetar? Secretário, nessa limpeza, além do hidrojato, como o senhor comentou, algum aditivo químico é utilizado também pra sanitizar, pra limpar, pra evitar qualquer proliferação de bactérias, de vírus, né, que pode vir com toda essa água do esgoto? É só água ou tem também algum componente químico? No momento estamos trabalhando com água, água e pressão, né, pra recolher, jogar, lavar e ir para o sistema de esgotamento sanitário, né? Então, nós estamos trabalhando com água. Nosso planejamento é trabalhar com água. Certo, e como, assim, os funcionários aqui que estão trabalhando, todo mundo, qual é o cuidado também com quem limpa, né? Quais são esses equipamentos que o pessoal usa de EPI pra evitar qualquer tipo de contaminação com produtos, né, vírus, tudo que possa estar contaminado do esgoto? É, o pessoal é... Esse pessoal já... os operários, praticamente, já estão no departamento de limpeza urbana, como eu falei no início, nesses 500, já estão, já estão acostumados, são galistas, já estão contratados, eles já dispõem dos EPIs, né, que é bota, luva, né, pra não ter contato direto, né? Bota e luva e, claro, roupa, né, impermeável também, né? E a gente... mas esse já... já são... o pessoal que já faz a limpeza, já está acostumado, já tem os EPIs, né? Certo, secretário, muito obrigada. É isso, Eduardo. Cuidado com todo mundo, com a cidade, principalmente também com quem limpa, né? Com quem vai limpar essa cidade pra deixar tranquila, boa novamente, como sempre foi as principais ruas de Porto Alegre pra população voltar. A gente acompanhou na manhã dessa quinta-feira ainda muito lixo, principalmente aqui no bairro Menino Deus, próximo aonde a gente está agora, que é um bairro residencial muito antigo, então tinha muito carro sendo rebocado em cima de guincho pra ir pro seguro, lixo de materiais, móveis, né? Como o secretário mencionou, móveis que foram descartados, mas tinha bastante lixo ali organizado também. Fora isso, tem um cheiro forte na cidade, mas é claro, né, nas zonas por conta do esgoto. O Guaíba tá baixando nesta quinta-feira, é uma boa notícia, baixou 26 centímetros nas últimas horas, então a gente torce, apesar da previsão de chuva, agora pra essa quinta, pro final de semana, a gente torce que as casas de bomba continuem funcionando pra que essa água vá embora e a cidade fique limpa e nova e tranquila novamente. Eduardo Fernanda. Obrigado e saúde. Ô Valdir, você por conta da profissão foi N vezes a Porto Alegre. Ela vai falando, você vai passando filme na sua cabeça? Vou mapeando as avenidas e ruas que eu conheço, igual os estádios de Porto Alegre, né? O centro de treinamentos e vou colocando lama em cima de tudo. É, meu Deus. E tentando entender como é que vai ficar depois, né?